Olá galera, seja bem-vindo a mais um vídeo do canal, pra quem não me conhece eu sou o Leandro Fernandes desde já peço que se inscreva no canal aí galera, aperte no vermelho aí, se inscreva no canal pra dar uma força aí ative o sininho, deixa um like aí, que o like fortalece bastante o canal, você não sabe a força que dá deixar o like e hoje galera, vou trazer pra vocês aí ó, como que é fácil colocar uma moldura de gesso você quer fazer na sua casa, economizar, igual eu na minha casa eu aprendo muita coisa a fazer pelo fato da gente não tá podendo pagar a mão de obra pra estar instalando né então galera, pra quem quer pôr na sua residência, casa aí né, apartamento e não quer pagar uma mão de obra gosta de estar fazendo esse serviço com as próprias mãos a moldura você encontra em qualquer empresa de gesso que fabrica aí né, que vende material e fabrica você consegue tá comprando a moldura, o gesso cola e o gesso pro acabamento então bora lá que eu vou ensinar o primeiro passo pra você estar instalando com perfeição sua moldura essa aqui é uma moldura de 10 centímetros, chapada né, que isso aqui é conhecido por chapada porque ela tem essa, não é a moldura inclinada de 45 graus então a primeira coisa é colocar ela aqui ó, parede e teto, risca com o lápis aqui né o tamanho dela e risca aqui ó, ó, esse risco é importante, por quê? vou tá virando aqui agora ó, na outra parede, você vê que lá já tem umas irregularidades depois eu vou tá vendo isso, tá vendo ó, fiz o X aqui ó, vai determinar o ângulo do corte do grau da moldura então você vai fazer uma marca aqui ó, vai fazer uma marca vai pegar o serrote, eu gosto muito do serrote de poda, aqui tá a marca esse aqui vai determinar o corte do 45 graus, então chega mais próximo aqui ó, aqui tá o corte galera, então você vai pegar desse corte que foi marcado lá do risco tá vendo que aqui ela tem essa linha aqui né, então você vai colocar o serrote lá naquela marcação e nessa linha e vai cortar até o final essa moldura aqui não é uma moldura que eu fabrico esse serviço aqui eu tô fazendo a mão de obra com um colega meu então essa moldura aqui ela tem uma diferença das que eu fabrico a que eu fabrico, eu já fabrico ela quebrando essa quina aqui ó então raramente você vai achar uma moldura dessa já quebrada aqui né então o que você tem que fazer, você viu que na hora que eu pus ela ficou meio afastada da parede ó tá vendo, ficou meio afastada ó, meio aberta então você vai tá fazendo isso aqui ó pra facilitar a sua instalação em decorrência da imperfeição que tem nas quinas né, como aqui ela tá feita no esquadro então começa aqui ó, tira essa quina tira a quina e risca a moldura essa moldura aqui, pelo que eu vi aqui, ela foi feita na mesa de granito então na mesa de granito eles passam um óleo pra ela tá descolando a minha mesa, como é de vidro, eu já não uso óleo eu já, ela já solta sem passar nada então ela adere bem feito isso galera, olha aqui ó, muito fácil gesso cola meu gesso cola já tá pronto aqui nas duas laterais e em seguida isso aqui ó pausa aí você tem que fazer o picoteamento da parede entendeu? fazer o picoteamento da parede ó, por isso que tem que ter essa marcação aqui ó eu como que eu já tenho prática, eu já consigo tá picoteando e limitando o espaço de 10 cm pra você que não tem tanta prática importante fazer esse risco na parte de baixo pra você tá limitando o seu picoteamento aqui ó pra não tá danificando a pintura na parte de baixo aí galera, feito o picoteamento da parede você vai tá tirando o excesso de pó o excesso de pó da parede vai tá pegando a moldura aqui ó, tirou tudo o pó a moldura dele bem você vai tá pegando a moldura e fazendo isso aqui ó colocando ela aqui ó, esse risco que eu fiz na parte de cima já serve pra isso aqui ó você vai marcar a moldura aqui de acordo com o risco essa aqui com esse risco a outra de lá com o risco que veio pra esse lado vai tá pegando o secote aqui ó galera ó ó risco e quina vai tá traçando uma marca aqui ó tá vendo ó esse determina o corte do 45 graus da moldura é ó feito o corte do 45 graus você vai tá fazendo o mesmo procedimento da outra moldura cortando aqui ó e riscando a importância de quebrar a quina aqui ó ela é encostar bem na parede né? porque essa aqui, porque aqui ó aqui não é 100% então não tem necessidade de traquina aqui você tirando ela vai facilitar muito na instalação colocando o gesto cola espalhado nas duas superfícies delas duas laterais e colando pra colar a importância de você esfregar bem ela aqui ó esfregar bem ela na parede pra massa aderir bem no picoteamento que a gente fez aí ó já posso soltar essa é uma moldura fácil a instalação dela do outro lado mesma coisa a moldura já tá aqui com cola é isso aí galera agora eu vou tá fazendo a massa de acabamento pra fazer o acabamento do canto e das emendas mas primeiro eu vou tá colando toda a moldura depois eu volto mostrando pra vocês o acabamento beleza? acompanha aí aí galera já fiz o picoteamento já do restante do do quarto aqui e vamos agora colar o restante das peças continuar por ali ó agora a peça reta é mais simples de pôr não precisa tá fazendo corte né é só quebrar a quina atrás dela pra facilitar a instalação aí galera mesmo procedimento quebrou a quina riscou importante tá conferindo a parede pra ver se não tem nenhuma ondulação tá vendo ó aqui já deu uma ondulação isso é uma coisa que ninguém ensina o que que acontece quando tem essa ondulação aqui ó tá vendo que ela abriu bastante aqui ó você não vai quebrar a moldura você vai tirar um pouco da diferença aqui em cima aqui ó na costa dela que é o jeito que vai por quê? porque a base debaixo da moldura vai continuar alinhada e quando fizer a pintura vai mostrar que ela age que tem a ondulação senão se não tem a ondulação aqui ó que ela tava torta entendeu? ó encossou ó praticamente encossou tirar mais um pouquinho ó sempre gasta a costa da moldura ó lá ó já encostou o que que acontece? se você quebra a moldura ela vem reto desce e sobe então fica um efeito bem bem feio mesmo então é melhor gastar aqui em cima aqui e vai ficar bem disfarçado a imperfeição da laje e assim por diante o mesmo processo colocou o cola os dois lá da moldura levou na parede deu aquela dançadinha com ela e é isso aí tá pronto ó pode soltar e assim por diante aqui depois essas fresas aqui vai ser tudo calafetada com massa de gesso esse aqui é o cola esse aqui é o gesso cola a sacagem dele é mais demorada depois vem com o gesso de acabamento que é o mesmo gesso de fundição que é feita as peças da moldura e vem calafetando tudo as molduras acompanha aí como essa parte já é a parte do corte dela para que ela vem então já é uma parte que está alinhada com essa aqui eu coloco a moldura aqui de ponta cabeça faço a marcação aqui ó do tamanho dela onde vai ser feito o corte passa o corte tira o excesso aqui né aí ó tem braquina mesma coisa e é isso aqui galera ó mesmo esquema do começo cortei a peça do tamanho que eu preciso riscar com o lápis novamente aqui e riscar com o lápis aqui ó porque já determinou de novo o meu corte do 45 graus mostra bem pertinho aqui Alberto ó tá vendo ali ó fechou o X ali ó vou tá marcando com o lápis aqui ó tirando e fazendo o corte ó o risco tá aqui ó esse aqui ó é o 45 grau não tem erro né como que eu já tenho um pouco de prática eu já corto até do lado contrário aqui ó pra facilitar prozinho forte seguindo essa linha aqui ó seguiu essa linha bateu no risco seu corte de 45 graus tá feito com sucesso aí ó tirou o excesso já era beleza? então acompanha aí já volto com o acalmamento mostrando pra vocês valeu aí galera já fiz a instalação de todas as peças agora vamos fazer o acabamento para o acabamento eu vou mostrar pra vocês como que é feita a massa porque o erro maior em quem não sabe se ela aqui tá prendendo que ela tá fazendo pela primeira vez a moldura erra no acabamento em questão da massa então vou tá ensinando você a fazer a massa agora do jeito que você vai conseguir fazer o seu acabamento perfeito ó galera aqui tá a minha água já no recipiente e o que você vai fazer? você vai colocar o gesso sameado né e não vai cobrir a água esse aqui com o pó você vai pôr uma quantidade aqui mexer mexer sua massa e você não vai engrossar ela com o pó de gesso essa massa aqui ela tem que ficar bem leve você conseguir fazer um acabamento e ficar perfeito porque se você engrossa essa massa aqui já com o próprio gesso deixa ela virar uma pasta você não consegue tá usando então a massa tem que tá leve você pode olhar na mão na cor da mão aqui eu já tô com a massa um pouco forte já tá passando um pouco do ponto ó tá vendo que ela tá bem grossa ó então vou colocar a mão um pouquinho de água aqui pra ela ficar no ponto que eu quero vai ficar uma textura boa pra não arrepiar o acabamento com um acabamentinho liso aí ó ó essa é a massa agora ela vai chegar ao ponto sozinha ó galera pra tá fazendo o acabamento eu vou precisar de uma espátula um carrilho e o sisal né a espátula pra tá passando a massa e fazendo os cantos o carrilho pra tá tirando a massa das partes retas a massa e as irregularidades que geralmente tem na parede que deixa em desnível as peças o sisal eu vou tá usando pra fazer a limpeza do local depois pra ficar bem lisinho galera eu começo sempre pelos cantos com a massa mais mole porque eu já tenho prática se você não tem muita prática espera ela chegar mais ao ponto ó minha massa já tá praticamente no ponto e eu já começo enchendo aqui ó os cantinhos e já tirando o excesso pra ela não secar e não ficar ruim os cantinhos ficarem bem bem certinhos então eu já começo com ela meio mole porque na hora que ela estiver boa eu já consigo tá enchendo as emendas mas você que tá fazendo pela primeira vez não é necessário tanta pressa pode fazer aos poucos faz os cantos depois faz as emendas e assim por diante pra quem não sabe trabalha com gesso já há 26 anos o serviço de moldura hoje caiu bem não é igual antigamente que tinha muito serviço de moldura hoje serviços de gesso são mais linha reta né arquitetura moderna aí mais traço reto então o serviço de moldura caiu bastante aí ó já tá praticamente cheio o canto fazendo e tirando o excesso é isso aí agora ele vai secar aqui e depois eu volto tirar esse excessinho e agora com a mesma massa eu vou fazer o preenchimento das emendas essa parte ondulada é bom já passar com a espátula assim ó passa a primeira vez vem pra baixo aqui preenche os a fresa aqui né ó tá vendo que ela tá afundando chega mais próximo ela puxa como a moldura tá mais seca ela absorve a água da massa ela murcha aí você vem uma segunda vez passa novamente ó nessa segunda vez aqui ó praticamente já vai parar de puxar ó ó aqui como que já puxou também ó tá vendo então você vem uma segunda vez passa até ela parar de murchar essa parte redonda eu já tiro tudo na espátula né já deixo bem limpo aqui ó não gosto de tá passando o carreiro redondo aqui que ele marca muita emenda ó e aqui eu passo o carreiro e assim por diante em todas as emendas aqui em cima também ó você vai pegar com o dedo e fazer isso aqui ó preencher todos os espaços e embaixo aí pessoal o canto já tá pronto moldura tá aqui com a massa seca já a parte embalada já tá limpa que eu já limpo com a espátula é agora que entra o carrilho nessas partes em linha reta então acompanha aí o procedimento ele alinha os dentes tira o excesso ó no carrinho se você for fazer gesto na sua casa em queira e colar moldura compensa tá comprando um vai pagar entre 18 a 20 reais aí nas empresas aí nesse ferramento aí tá pra gesteiro mas ajuda bem nas emendas aqui ó tira bem o excesso é isso aí aí galera passa o cinzal pra tirar o excesso de massa tá vendo que a emenda ficou perfeita vem pro outro aqui ó mesma coisa o importante é quanto mais seca a massa tiver melhor pra passar o carrilho porque ele só tira o excesso necessário mesmo ó aí ó o pintor nem sofre depois ó que emenda espetacular ó cadê a emenda tá acha a emenda aí e é isso aí galera quem gostou deixa o like compartilha o vídeo se inscreva no canal aí ativa o sininho e é nós estamos juntos até o próximo vídeo e é isso aí Legenda Adriana Zanotto